Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e a sua família nesse dia Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vem do coração de Deus Eu tenho certeza que esta é uma palavra que pode revolucionar a sua vida E abrir portas para muitos milagres Eu peço que agora você pare por um momento Se aquete na presença de Deus E abra o seu coração para receber esta mensagem de Deus Ok? E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é O poder da gratidão Sim, o poder da gratidão E eu quero começar lendo um texto na palavra de Deus Que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 Que diz assim Dêem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus Eu vou ler de novo Dêem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês Aleluia Eu quero começar fazendo uma pergunta para você Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que está sempre agradecendo pelo que você tem? Ou você é daqueles que está sempre reclamando pelo que você não tem? Queridos, a gratidão é um princípio bíblico tremendo Além de ser uma ordenância bíblica Se você quer agradar a Deus E atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida Você precisa mudar a sua mentalidade E também mudar as suas palavras O que sai da sua boca Saiba de uma coisa A gratidão Atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida Porém A reclamação Atrai maldições Sobre nossas vidas Você sabia disso? Eu quero ler agora outro versículo Que mostra isso que eu acabei de falar agora Primeiro Coríntios capítulo 10 Versículo 10 e 11 Que diz assim Não fiquem murmurando Ou não fiquem reclamando Como alguns deles murmuraram E olha o resultado E foram destruídos pelo exterminador Estas coisas aconteceram com eles Para servir de exemplo para nós E foram escritas como advertência Para nós Para mim e para você Para quem o fim dos tempos tem chegado Versículo poderoso Então amados Da mesma forma que a gratidão Atrai as bênçãos de Deus A reclamação atrai maldições Sobre nossas vidas Ou seja A gratidão É uma linguagem celestial Que atrai A presença de Deus Porém A reclamação É uma linguagem maligna Que atrai a presença de demônios O texto que nós lemos Agora mesmo Fala sobre o povo de Israel Porque ao passarem pelo deserto Com tudo aquilo que eles estavam vivendo Começaram a reclamar Pelo que eles não tinham Reclamando da circunstância Que eles estavam vivendo E por isso queridos Eles ficaram no deserto Por 40 anos E não entraram na terra prometida É por isso que eu disse Que esta palavra é uma palavra muito séria E muito importante Pois ela pode transformar O seu futuro Você sabia também que Até a ciência Confirma o que a Bíblia ensina Sim, é verdade Existem muitas pesquisas científicas Feitas por universidades Que mostram Que a gratidão Uma pessoa grata Agradecida Ela tem mais saúde Do que aqueles que reclamam Ou seja Que a gratidão Faz bem A saúde humana Isso é a medicina Que está dizendo Querido Recentemente Eu li quatro pesquisas Em que Doutores e psicólogos Da universidade Da Califórnia Da universidade De Miami Universidade da Pensilvânia E da escola De medicina De Howard Eles descobriram Que a gratidão Está consistentemente Associada A uma alegria E uma felicidade Maior Isso é a descoberta Deles Na pesquisa deles Então essas pesquisas Mostraram Que a gratidão Ajuda As pessoas A sentirem Emoções Mais positivas Ok Saborear Novas experiências Também a gratidão Melhorou A saúde Física E emocional Dessas pessoas E dentro Dessa pesquisa Nessas pesquisas As pessoas Gratas Construíram Relacionamentos Mais fortes Casamentos melhores Amizades melhores Ou seja Os mais agradecidos Lidavam Com mais facilidade Diante das dificuldades Até O batimento Cardíaco Delas Eram menores Eles eram menos estressados Menos ansiosos E menos Depressivos Isso é a ciência Que está Que nos ensina Que está falando agora Ou seja A gratidão Combate A depressão Isso é o que a ciência Está dizendo Mas isto É o que a Bíblia Nos ensina Primeiro Tessalonicenses 5 18 Diz Dêem graças Em todas As circunstâncias Pois esta É a vontade De Deus Para vocês Em Cristo Jesus Ou seja Amados Eu sei que é fácil Dar graças A Deus Quando tudo está bem Sabe Quando estamos Sem problemas Quando estamos Felizes Mas a Bíblia Diz Querido Que é para Você dar Graças A Deus Em todas As circunstâncias Quando você está Dentro de uma luta Amado Ou você está Sofrendo Mas você Dá graças A Deus Você está Reconhecendo Que Deus Está no controle De todas As coisas E quando você Dá graças E dá graças A Deus Sabe Sabe o que acontece Deus olha Para você E diz assim Este é meu filho Esta é minha filha Que confia em mim A sua fé Foi provada E aprovada E eu vou Abrir as janelas Do céu Sobre a sua vida Você sabia Que isso foi O que eu ouvi De Deus Uma vez Que eu estava Passando por uma Grande luta Na minha vida Sabe Dificuldade Mesmo E nesse período Eu comecei a adorar A Deus E louvar E Deus falou Isso comigo Isso que eu repeti Para você aqui Que eu falei Este é meu filho Que confia em mim A sua fé Foi provada E aprovada E eu vou abrir As janelas Do céu Sobre a sua vida Agora Então agora Eu quero ler Alguns versículos E eu quero Começar Com o poder Da gratidão Na vida de Jesus Agora Tá Então eu quero ler João O livro de João Capítulo 6 E vou ler Do versículo 10 e 11 E você sabe Que neste capítulo Aqui Vocês já conhecem A história Da multiplicação Dos pães e dos peixes Então eu não vou Entrar nela toda Porque eu não tenho tempo Então Jesus Ele estava ensinando Uma grande multidão E as pessoas Estavam com ele Desde manhã Até de tarde E eles estavam Com fome Aí Jesus Pergunta Aos seus discípulos O que que é Que nós temos De comer E eles Alguns dos discípulos Diz Nós temos apenas Cinco pães E dois peixes Mas o que que é isso Para esta grande Multidão Então é agora Que eu quero ler Esse versículo E vamos ver O que que Jesus fez Naquela hora Quando não tinha O que era suficiente Para toda aquela multidão Então diz assim Jesus disse Façam com que todos Se assentem no chão Havia muita relva Naquele lugar Assim os homens Se assentaram E eram Quase cinco mil Então Jesus Pegou os pães E tendo dado graça Presta atenção E tendo Jesus Pegado os pães E tendo dado Graças Distribuiu Entre Eles Os discípulos E também Igualmente Os peixes O tanto Quanto Queriam Ou seja Naquela situação Jesus estava Diante de uma multidão E ele queria dar de comer Mas não tinha O suficiente E nós não vemos Jesus reclamando Porque não tinha Comida Ao invés de reclamar O que ele fez Ele pegou os pães Com o coração Cheio de gratidão Levantou Aos céus E deu graças A Deus Pelo que ele Tinha E o milagre Aconteceu Então aqui Querido Nós vemos O poder Da gratidão Em ação É por isso Que eu estou pregando Sobre o poder Da gratidão Porque o que não era Suficiente Se tornou Mais do que suficiente E sobrou Então quando você É grato a Deus Pelo que você tem Você move A mão de Deus Em seu favor E Deus Abre novas portas Para você Então eu te desafio Por favor Meu irmão E minha irmã Por favor Pare de reclamar Pelo que você Não tem E pelo que você Não tem Querido Às vezes reclamamos Pelo que nós temos Que é pouco E por aquilo Que não temos Mas comece A dar graças A Deus Pare de reclamar Do seu trabalho Pare de reclamar Do seu salário Que é pouco Pare de reclamar Da sua igreja Querido Pare de reclamar Do seu líder Pare de reclamar Da sua família Dos seus filhos Do seu esposo Da sua esposa E dê graças A Deus Pelo que você tem Ainda que eles Não são perfeitos Mas dê graças A Deus E você verá A mão de Deus Movendo Em seu favor Você pode dizer Amém A isso Então pare de reclamar E dê graças A Deus Pelo que você tem Eu quero ler Mais um outro Versículo agora Que mostra Sobre o poder Da gratidão Na vida de Jesus Vamos ler João Capítulo 11 Versículo 40 E versículo 41 Jesus respondeu Eu não disse A você que Se cresce Veria a glória De Deus Uau Então tiraram a pedra E Jesus levantando Os olhos para o céu Disse Pai Graças te dou Porque me ouviste Aleluia Olha que poderoso Até diante da morte Jesus Ele Ele dá graças E ele diz Pai graças te dou Porque me ouviste Querido Nós sabemos Nós sabemos Que no capítulo 11 Fala sobre a morte De um amigo De Jesus Chamado Lázaro E nós conhecemos A história Suas irmãs Chamaram Jesus Pois Lázaro Estava doente Porém Jesus demorou Vários dias Para chegar Para poder orar Por Lázaro O que aconteceu? Lázaro Morreu E o que Jesus fez Diante de uma situação De perca E de morte? Novamente Ele fez O que ele fez Lá na multiplicação A Bíblia diz Que ele levantou Os olhos Para os céus E deu graças A Deus Jesus nem Orou Por Lázaro Querido Ele apenas Deu graças A Deus E o milagre Aconteceu Amados Eu sei Que há momentos Difíceis De se dar Graças a Deus Há momentos Difíceis Eu sei disso Muitas vezes Perdemos Pessoas Que amamos Muitas vezes Perdemos A nossa saúde Estamos Doentes Às vezes Perdemos O emprego Eu já passei Por isso Estamos Às vezes Sem dinheiro Estamos Sofrendo Com as Percas Da vida Mas Quando Reconhecemos Que Deus É Deus Acima De todas As circunstâncias E damos A ele A glória Que ele Merece Você está Abrindo as portas Para um milagre Na sua vida Querido Aqui A gratidão De Jesus Ressuscitou A Lázaro E a sua Gratidão Vai fazer Muitas Coisas Na sua Vida Ressuscitar Você recebe Essa palavra Então pare De reclamar E conheça Que Deus É Deus E louva O nome dele E você Vai experimentar Muitos milagres Em nome De Jesus Agora eu quero ler A terceira E última Passagem Agora Que mostra O poder Da gratidão Na vida Do apóstolo Paulo E de Silas Então eu quero Estar lendo Agora Atos Capítulo 16 Vou ler O versículo 23 25 26 Diz assim E depois De darem Muitos Açoites Em Paulo E Silas O lançaram Na prisão Ordenando Ao carcereiro Que os guardasse Com toda A segurança Olha só O que aconteceu Agora Por volta Da meia noite Paulo e Silas Oravam E cantavam Louvores A Deus E os demais Companheiros Da prisão Escutavam Olha só E o que aconteceu Porque eles Estavam orando E cantando E agradecendo A Deus De repente Sobreveio Tamanho Terremoto Que sacudiu Os alicerces Da prisão Todas as portas Se abriram E as correntes De todos Os presos Se soltaram Aleluia Amados Vemos aqui Que o apóstolo Paulo e Silas Foram presos Injustamente Por causa Por pregar O evangelho Queridos Amados Eles tinham Toda razão De estar Reclamando Como até você Você pode ter Toda razão De reclamar Por alguma Perda sua E eles Aqui Queridos Eles poderiam Estar dizendo Deus Por que o senhor Permitiu Essa situação Eles poderiam Estar dizendo Deus Por que o senhor Não nos protegeu Eles poderiam Estar dizendo Deus Eu estou Sofrendo Injustamente E o senhor Não faz Nada Para me livrar Deus Queridos Poderiam ter Falado isso Eles tinham Toda razão Mas não Foi isso Que eles Fizeram Eles não Falaram Nada disso Pelo contrário Eles foram Presos Eles levaram Muitos açoites Eles sofreram Eles estavam Com o corpo Deles Doendo Em dor Talvez Como o seu O seu Que está doente Mas o que eles Fizeram Por volta Da meia Noite Eles estavam Orando E cantando Louvores A Deus E todos Os companheiros Na prisão Estavam Escutando Eles A orar E louvar A Deus Eu tenho Uma pergunta Para você O que as Pessoas Estão Escutando De você Reclamação Ou gratidão Amados Eu tenho Eu tenho Estado Muito Triste Ao ver Cristãos Pessoas Que dizem Amar A Deus Reclamando O tempo Todo Nós estamos Com uma mudança De clima No Brasil Agora está frio Aqui na Europa Agora está muito calor Então Se o tempo Esfria Reclama Porque está frio Se esquenta Reclama Porque está calor Se Se tem trabalho Reclama Porque está Trabalhando muito Está cansado Se não tem trabalho Reclama Que não tem emprego E não tem dinheiro Amados Que coisa horrível É a reclamação Sabe Pessoas Que a gente Está perto Porque esquentou Um pouquinho Como está quente Como está quente Reclamando E o outro Do outro lado Como está frio Cristãos Por favor Parem De reclamar Pois a reclamação Atrai Maldição E demônios Sobre a sua vida Eu vou repetir De novo A reclamação Atrai Maldição E demônios Sobre a sua vida Foi isso que nós lemos No segundo texto Que nós lemos hoje Pelo contrário Seja agradecido Pelo que você tem Seja agradecido As pessoas Que te ajudam E que estão Ao seu redor E pare de reclamar Paulo e Silas Foram lançados Injustamente Naquela prisão Porém Por causa Da gratidão Amados E por não Reclamarem Deus enviou Um terremoto Que sacudiu A prisão E os Companheiros De Paulo E até o carcereiro Que estava lá Se converteu E nasceu De novo Querido A gratidão Pode transformar A sua vida E por isso E por isso Deus libertou Deus libertou O povo Do Egito Porém Eles Querido Eram Povo Que não Paravam De reclamar E por isso Querido A Bíblia diz Que eles Ficaram No deserto Por 40 Anos E morreram Sem entrar Na terra prometida Isto é muito Sério A reclamação Pode tirar O melhor Da sua vida Você pode Passar por um problema Rapidamente E sair dele Ou você pode ficar Anos e anos E anos Sofrendo Porque nós vamos tirar A murmuração O orgulho Do nosso coração E precisamos ter Um coração Mais humilde Mais manso E para dizer Jesus eu te dou Toda a glória E toda a honra Lembra-se Que a sua atitude Pode determinar O seu futuro Tire Esse pecado Da sua vida Em nome de Jesus E queridos Gratidão Envolve muito mais Do que dizer Obrigado Obrigada Quando alguém Faz alguma gentileza Para você Porque há pessoas Que não sabem Nem ser grato As pessoas Que estão ao redor Pessoas Que estão ajudando Estão trabalhando Com você Você está sempre Reclamando O que elas estão fazendo A forma que estão fazendo Querido Então queridos A gratidão Não é só dizer obrigado Trata-se de uma Prática De apreciação De valorizar As pessoas Que estão ao seu redor E ter gratidão Pelas coisas Que você tem Nós vimos Que até a medicina Confirma O que a bíblia Ensina Querido Os pesquisadores Afirmam Que um dos principais Benefícios Da gratidão É a sua saúde Não é o pastor Márcio A medicina Está falando isso Ou seja Pessoas que praticam A gratidão Segundo essas pesquisas Elas têm Elas têm Menos dores Musculares Se sentem Mais dispostas Durante o dia E além disso A gratidão Pode aliviar O estresse E evita A depressão Então eu quero Então eu quero terminar Esta palavra Agora dando Alguns Conselhos Práticos Para você Primeiro Aprenda A apreciar E dar graças a Deus Em todas as circunstâncias Então se você Querido For esperar Para sentir grato A pena Quando coisas Grandiosas Acontecerem Como por exemplo Uma promoção Do seu trabalho Comprar uma casa Um bem grande Ou receber um documento Alguma coisa muito grande Você vai experimentar Pouquíssimas vezes O poder da gratidão Na sua vida Querido Ou seja Para desfrutar Dos benefícios Da gratidão Você precisa Aprender A apreciar Tudo Principalmente As pequeninas Coisas Na sua vida Então aprecia As pessoas Aquilo que você tem Seja grato Aprenda A apreciar Tudo Em todas as circunstâncias Segundo Expresse A sua Gratidão Além de você Sentir Essa gratidão É importante Amado Que você Expresse Através De gestos E palavras Além de você Dar graças A Deus Diga As pessoas O quanto Você se sente Grato Pela presença Delas Na sua vida Querido Demonstre O quanto A ajuda De alguém Foi importante Para você Ou seja Se uma pessoa Ajudou Você Trabalhou Ao seu lado Te ajudou No seu trabalho Ou ele é O seu Empregado Ou ele Limpou a casa Para você Lavou uma louça Fez algo Diga o quanto Isso foi importante Para você Expresse A sua Gratidão Ou seja Compartilhe A gratidão E ela Vai se multiplicar Na sua vida Amém Terceiro ponto Substitua As reclamações Por gratidão Isto mesmo Substitua As suas reclamações Por gratidão Reconheça Que Deus Está cuidando De você E que você Confia nele Em toda E qualquer Situação Não importa O que aconteceu Ou o que vai acontecer Busque ver O lado bom De cada De cada situação Querido Por exemplo Um exemplo Se você percebe Que está desanimado Porque está frio Ou chovendo E você precisa Se levantar Para trabalhar Logo Você vai se lembrar Que pelo menos Você tem um trabalho E que muitas pessoas Não tem um trabalho Então Deus Obrigado Está frio Mas eu pelo menos Tenho trabalho E outras pessoas Não tem trabalho Ou seja Substitua As reclamações Por gratidão E você verá Deus fazer Muitos milagres Talvez está reclamando Do seu filho Porque ele talvez Não é um bom filho Mas pelo menos Você tem filho Agradeça Pelo teu filho Agradeça Pelo teu esposo Agradeça Pelo teu Pequeno salário Agradeça 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 pelas pequenas Coisas Troque querido Substitua As reclamações Por gratidão Eu quero te fazer Terminar agora Fazendo algumas perguntas Para você São bem simples Mas Você já agradeceu Hoje Por estar vivo E respirando Sim ou não Pois há muitas pessoas Que estão lutando Para respirar E não conseguem É E você consegue Respirar E está vivo Você já agradeceu Hoje Por sua saúde Pois há muitos Doentes Nos hospitais Lutando Pela sua própria Vida Queridos Outra pergunta Você Sempre Agradece A Deus Antes de comer As suas refeições Pois há muitas Pessoas Que não tem O que comer Querido E a Bíblia diz Que é para a gente Dar graças Em tudo Você é agradecido Pela sua família Pelo seu esposo Pelos seus filhos Mesmo que eles Não sejam Perfeitos Você tem Agradecido A Deus Por eles Pois muitos Queridos Não tem Mais os seus Familiares Vivos Você é Agradecido A Deus Pela sua Igreja Pelos seus Irmãos Pela liberdade Que você tem De poder ir Aos cultos E as reuniões Da igreja Querido Pois em muitos Países Eles querem Ir ao culto Querido Mas não Podem Eles podem Ser presos Porque muitos Países não tem Liberdade Religiosa E muitos De nós Temos Liberdade E não vamos Ao culto Não damos Valor A igreja Querido Este é um Pecado Que muitos Têm cometido Por favor Arrepende E fale Deus Me perdoa Então eu quero Terminar Esta palavra Pare De reclamar E expresse A sua Gratidão Amém Queridos Porque você vai ver O poder da gratidão Se manifestando Na sua vida E você verá Muitos milagres Como resultado Da sua Gratidão Se você pode Agora Feche os seus olhos Eu quero Fazer uma oração Feche os teus olhos Neste momento E vamos orar Senhor Perdoa o pecado Da reclamação Na vida dos teus Filhos Deus Deus Por causa do pecado Da reclamação Muitos estão Sofrendo Muitos estão Tristes Doentes Estão perdendo A chance De ter A vida abundante Que o Senhor Nos prometeu Ó Deus Pai Nos ajuda Senhor Deus A ser pessoas Que vai dar Graças Ao Senhor Em toda E qualquer Situação Ó Deus Perdoa Deus A reclamação Do seu povo Que diz Que conhecem O Senhor Pai E ajuda Nos Deus A ser gratos Ao Senhor E também As pessoas Que estão Ao nosso lado Deus Ajuda Deus A cada um De nós Para expressar Esta gratidão As pessoas E ao Senhor E substituir Ó Deus A reclamação Pela gratidão Nas nossas vidas Pai Em nome de Jesus Eu oro Eu declaro Eu declaro Que a partir De hoje Eu vou viver Uma vida De gratidão A partir de hoje Cada um Daqueles que estão Me ouvindo Deus Vão viver Uma vida De gratidão Vão transformar Arrancar A reclamação A reclamação Em nome de Jesus Deus te abençoe E até A semana que vem Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe